Música Fala ai galera, aqui é o Vinloque trazendo mais um vídeo de Tree of Savior E dessa vez eu vou dar uma moral aqui pra você que tá querendo ganhar mais um gold Ganhar mais uns cartõezinhos de XP Então vamos lá, vou ensinar vocês aqui como ganhar um gold Sem precisar fazer muita coisa além do que você já tá fazendo Que é o par e farmar que nem doido Zueira, vamos lá Olha só galera, aqui no mapa tem Klapedia Mais também, Klapedia, Klaipeda, melhor dizendo Pronto, falei bonito E tem Urtia também Esse NPCzinho aqui, o símbolo é essa asinha aqui Wings of Vibora É isso, é Aí, beleza, você chega aqui nela Vai falar com ela Esse NPC é o seguinte, ele vai te dar recompensas De acordo com o que você vai fazendo no jogo Você pode vir aqui ó Como é que você tá indo nas suas ativações Eu já peguei uns golds Então no momento só tem esse aqui Você pode ir vendo que tem vários tipos aqui de item, disso, daquilo Level 2, level 3 Conforme você vai aumentando isso galera Você vai ativando esses baúzinhos aqui Vou abrir aqui pra vocês, vocês podem ver que eu tô com 78k Isso eu tô no level 38 Tô guardando os cartõezinhos de espelho e pá Mas vocês podem ver que eu tô com um goldzinho relativamente bom Pra quem tá com o level 38 ainda Isso sem vender item no leilão, sem nada Então vamos lá Vou clicar aqui ó Vocês viram ali que de 78 eu fui pra 82 Pois não nada nem nada Já é uns 4k de gold aproximadamente Eu já tinha pego Por isso que eu tô com esse valor aqui de gold Mas no começo até esse level Vocês vão ter um pouco mais de dinheiro Ou então a mesma quantidade de dinheiro que eu tenho Tranquilamente, sem precisar fazer nada Comprando seus potes Então isso vai te ajudar bastante Vocês também podem ganhar aqui uns cartõezinhos de XP Aqui ó Shared Tales of Battle Você vai clicar aqui ó No meu caso aqui agora eu tô sem nada Mas se tiver vai aparecer pra vocês pegar Aqui ó Esse daqui também, a terceira opção Se você tiver você também vai pegar Só que como eu já peguei Uma dessas daqui É por batalha, normal E a outra, que agora eu não lembro dessas duas É quando você vai completando as DGs Como eu já peguei Não vai aparecer aqui Mas aí você ganha os cartõezinhos de XP Pelas DGs Ajuda pra caramba galera Sem caô Quando eu avançar mais o level De repente eu volto aqui E demonstro a vocês como é que funciona Mas pode ficar tranquilo Que vocês não vão se arrepender Caso vocês não saibam Venham aqui Se você ainda não tiver vindo Não importa o seu level Se eu já levei 50, 60, 70 Eu descobri isso quando eu tava upando o Priest Tava no level 70 E deu uma moral bem grande Meu Gold subiu bastante E eu ganhei bastante cartãozinho de XP Então é isso galerinha Como você ganhar um Gold E uns cartõezinhos extras também Espero que tenha ajudado Espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Dê uns likes Se quiser jogar com o Vini Manda aí um invite E é isso aí Vamos lá Vamos pá Tchau Tchau